O dia das bruxas chegou e mais uma vez ia ter muito doce, fantasia e festa. Mas isso não era nem de longe o que fazia aquela ser uma das minhas datas preferidas do ano. Eu gostava do medo, do terror e do fato de existir pelo menos um dia do ano onde dava pra colocar todos os monstros pra fora. De novo, minha filha? Você fazendo esses desenhos? Por que você não faz uns desenhos mais alegres, mais divertidos? Sei lá, uma princesa, um arco-íris, um pônei. Um pônei. Já entendi, é o clima do Halloween, né? Eu não sei porque vocês jovens gostam tanto de comemorar essa data. É só um dia como qualquer outro. Será que você pode devolver meu desenho? Eu vou ter que desenhar um pônei pra você. Ah, ok. Não precisa ficar brava comigo só porque eu não deixei você ir na festa lá da turma da sua escola. Na casa daquele Lucas Arantes. Vem cá, vocês ainda são amigos, é? Todo mundo vai nessa festa, pai. Olha, você sabe que se fosse um outro dia qualquer, eu deixaria você ir. Mas hoje, minha filha, é festa de noivado da sua prima. Tem certeza que você não quer ir com a gente? Olha, vai ter um jantar delicioso. Fiquei sabendo que vai ser lagosta com camarão. Eu sou alegre de ficar camarão. Nossa, é verdade. Gente, me lembro daquela vez na praia. Você passou mal, minha filha. Você quase morreu. Tá bom, tá bom, tá bom, ok, ok. Dá licença, desculpa. Vou trocar de roupa, tá? Eu não queria passar o Halloween dentro de casa. E é por isso mesmo que eu ia pra festa escondido. E aí, você vai mesmo? Vou, mas meu pai não sabe. Minha mãe também não tá querendo deixar o Halloween. Ela não precisa saber. Eu não consigo fazer essas coisas. Você sabe que eu sou medrosa. Mas é Halloween, você tem que ir, Gabi. Eu tô com medo, Bia. Olha só, você não tá cansada de ser excluída da sala? Essa galera viaja, eles vão pra festa. O Lucas ganhou até um carro. Imagina ter um carro só pra você. Eu vou ganhar uma bicicleta da minha avó de Natal. Uma bicicleta, é sério. Olha só, dá um jeito de ir pra essa festa. Tá bom, eu vou dar um jeito. Nem que eu tenha que pular da janela. Acho bom mesmo. Tchau, espero lá. Tava na hora de colocar meu plano em prática. E se tudo saísse como eu planejei, até meia-noite e dez eu já ia estar na festa. Burro! Por que você fez isso? Eu tinha que ter visto sua cara de susto. Fala daqui, garoto! Você tá pensando em fugir, não tá? Você tava ouvindo minha conversa? Eu perguntei primeiro. Vaza do meu banheiro! Deixa eu ir junto, por favor. É Halloween, eu tô sem nada pra fazer. Ai, é claro que... Não! Para de ser chata, por favor. Eu não tenho nada a ver com isso. Curte aí seu Halloween. Tá vendo nada? Sua grossa! Aquela era a primeira festa que eu ia do pessoal da minha turma. Eu precisava causar uma boa impressão. Ainda mais por causa do Lucas Arantes. Ele era meu vizinho e a gente cresceu junto. Mas desde que o ensino médio começou, ele mudou um pouco. E a gente se afastou. Mas agora, tudo podia acontecer. E aí, Gabi? Oi! Então, vou fazer uma festa Halloween lá em casa. Se você tiver afim de colar. Claro, claro! Eu quero sim. Quer dizer, eu vou ter que dar uma olhada na minha agenda. Eu devo ter algum compromisso. Mas eu vou dar um jeito. Ah, tá. Então, eu te espero lá? Que horas vai ser? Meia-noite. Meia-noite é bom. Meia-noite é ótimo. Vou meter o louco. Tá bom, então. Se meu pai descobrisse que eu tava tentando fugir de casa, eu tava ferrada. Oi! Minha filha, tudo bem? Eu ia ver um filme. Tá, calma. Eu só vim trazer um recado pra você. É o seguinte. Você pode sim ir na festa hoje. Sério? Sério. Mas só que tem uma condição. Tá, eu faço qualquer coisa. Você vai com seu irmão. O quê? É isso mesmo. Seu irmão não pode ficar sozinho em casa. E outra. Isso não significa que vocês precisam passar a noite de Halloween preso dentro de casa. Vai. Olha só, inclusive foi ideia dele e eu achei genial. E já tá decidido. Vocês vão juntos pra festa na casa do Lucas. Tá certo? Você quer que eu leve vocês, deixe na porta? Não, não, não. Muito obrigada. Tem certeza? Uhum. Então tá bom. Tchau, crianças. Eu vou te matar! Algo me dizia que aquela noite tava prestes a mudar nossas vidas. Pra sempre. Casa bonita é essa, hein? É a do seu namoradinho, né? Ele não é meu namorado. Aham, sei. Oi, Bia. Você veio, né? E esse é o João. Caramba, ele tá enorme. É. Meu pai falou que eu só podia vir se eu trouxesse ele. Então ele tá aqui, mas tá de boa? Não, tá de boa. Pode ficar à vontade, entra. Oi, Rádio. Oi. E aí, cadê o resto da galera? Tá vindo? É só a gente. Ah. Brincadeira, bobinha. Tá chegando sim. Já já você vai ver todo mundo. E aí, Lucas, seus pais estão em casa? Não, eles viajaram. Seu pai tá bem? Tá. Ah, ele até perguntou de você. Fala que eu mandei lembranças. Tá. Tchoco. Oi. A gente pode ir ali na cozinha conversar rapidinho? Claro. Esse moleque não tá nos planos. Eu sei. Eu acho melhor a gente não fazer isso. A gente não vai desistir. O plano é perfeito. Vamos ver se esse moleque vai botar tudo a perder. Eu vou dar um jeito, né? Você não vai fazer nada. Ui. Ficou bravinho assim, de repente? Por que você ficou tão medroso assim de uma hora pra outra? Eu só acho que é melhor a gente não fazer nada, sabe? Tchoco. Tchoco. Olha pra mim, vai. É só uma brincadeira pra gente se divertir. E um pouco. Você não acha que a gente tá passando um pouco dos limites? Você tá protegendo ela? É Halloween. Não tem essa de passar dos limites. Se você não quer participar da brincadeira, então pelo menos não corta a minha vibe. Eu vou seguir com o plano. A galera tá esperando. Fernanda, espera. Você vai ajudar ou não? Tá bom, vamos. Para de comer isso, menino. Você vai ter dor de barriga. É meio como um barato inteiro. Pessoal, o que vocês acham da gente jogar um jogo? Verdade ou desafio? Pode ser. Eu acho melhor não. Vamos, Bia. Vai ser legal. Tá com medo de jogar? Não. Então você, gira a garrafa. Verdade ou desafio? Verdade. É verdade que você é a fim do Lucas? Fernanda. O quê? Sou. Por essa eu não esperava. É a minha vez de jogar. Desafio. Desafio você a me dar um selinho. Você é rico? Anda logo, vai se cometer. Você não vai ficar com ela. Por quê? Por que não? Agora, dá essa garrafa aqui. Verdade. É verdade que você gostava de mim quando a gente era criança? Sim. Agora é a minha vez de tirar a garrafa. Verdade. Não pode ser verdade duas vezes. Você já pediu verdade. Agora tem que ser desafio. Tá bom. Eu desafio você a beijar o Lucas na dispensa. Na dispensa? Ah, você não sabia? É pra lá que ele leva os meninos. Não, não. Inclusive, eu adoro quando ele me leva pra lá. Tá bom. Hum, tô gostando de ver. Você não tem medo de nada mesmo, né? Tudo pelo jogo, né? Eu te levo, né? Não precisa. Onde é a dispensa? No final do corredor, à direita. Você já quis ficar tanto com uma pessoa a ponto de ficar se imaginando em câmera lenta com ela? A velha dispensa. A gente costumava brincar aqui quando criança. E, pelo visto, o lugar continuava dando medo. Agora eu só precisava... Esperar o Lucas. Lucas? Lucas, é você? Peraí, o que que tá acontecendo? Feliz Halloween. Eu achei que você ia mijar nas calças, garoto. Ela quase mijou mesmo. Olha aqui no vídeo. Eu não tô entendendo. Cadê o Lucas? Oi, Bia. Peraí, você fazia parte disso? Não é bem o que você tá pensando. Era só uma brincadeira. Você me chamou aqui pros seus amigos idiotas me assustarem? Porque eu achei que você queria me assumir. Assumir o quê? Olha ela com raivinha. Você não queria beijar ele, Bia? Se quiser, você pode me dar um beijinho. Tuco, onde você vai? Deixa aí, Fê. Vem ver o vídeo. Tá muito bom. Mas e aí, o que vocês acharam da minha atuação de monstros? Ficou péssimo. Ah, para. Vai, deixa eu ver o vídeo também. Gente, pode falar que a minha ideia foi genial. Peraí, gente. Mas ela não tava com o irmão? Relaxa. Eu dei um jeito mesmo. Olha que bom. Tem alguém aí? Oi? Porcaria, a porta emperrou. Se eu soubesse que ia ficar aqui preso, teria trazido mais uma sua cardinha. Fazer o quê? Quem tá aí? Tem alguém aí? Oi. Oi? Por que você tá fazendo no meu banheiro, pirralho? Uma festa na sala. Desculpa. E você tem idade pra estar na festa? E você tem? Vem logo antes que eu mude de dente e deixe trancada aqui pros mortos. O quê? É brincadeira, seu bobo. É Halloween. Ah, tá. Posso saber seu nome, pelo menos? Laura, você é o... João. Você tem cara de assustado, João. Cuidado, as pessoas podem se aproveitar disso. Eu sei me cuidar. Tô vendo. Vem logo. Vai embora. Eu não preciso que você venha salvo que você tá com pena de mim. Eu não vim aqui pra isso. Então por que você veio? Lembra quando a gente vinha brincar aqui quando era criança? Você inventava um milhão de brincadeiras e eu me machucava. Tô em saudades dessa época. E aí você cresceu e virou um babaca. Mas eu sinto saudade daquele garotinho do joelho ralado. Aquilo que você disse da gente se assumir era verdade? De que importa? Agora você tem a Fernanda, né? É só um lance. E por que a pergunta? Talvez aquele garotinho gostasse mesmo daquela garotinha quando era criança. Pena que ele cresceu e virou um babaca, né? Igual a todos os outros caras que eu conheço. Sinto saudade daquele garotinho. Aproveita a sua festa de Halloween. Eu tenho que ir atrás do meu irmão agora. Boa noite. Nossa, hein? Esse é o seu quarto? Nunca pensei que uma menina... Gostasse de jogos de estilo. É. As meninas da minha sala falam de maquiagem, sutiã, meninos. Resumiu quase todas as meninas da minha escola, mas eu não. Por que eu nunca te vi na escola? Eu não sou do mesmo colégio que meu irmão. Eu estudei muito tempo fora do Brasil. Sabia que nossos irmãos, quando tinham nossa idade, eram amigos? Ele já me contou. Você acha que eles já... Se beijaram? Sei lá. E você, já beijou alguma vez? Sim, muitas meninas. E como foi? Muito bom. Você podia me beijar pra eu saber como é. O quê? É brincadeira, garoto. Tá na cara que você nunca beijou ninguém. Já beijei sim, várias meninas. Ah, eu não sei. É verdade. Cadê ele? O Lucas? Achei que você tava com ele. Meu irmão, Fernanda. Cadê ele? Não sei. Vai ver, ele cansou da irmãzinha chata e foi embora. Ele não ia embora sem mim. Caramba. O vídeo da Bia bateu 5 mil visualizações. Tá famosa, hein? Apaga isso. Me dá a sua droga. Senão o quê? Eu vou. Calma aí, meninas. Eu vou quebrar esse seu marido de pós. Calma aí. O que tá acontecendo aqui? Meu irmão, quero saber cadê ele. Fernanda. O quê? Por que que tá todo mundo me olhando? Eu, hein? Eu só tranquei o moleque no banheiro. Só isso. Você fez o quê? Eu não podia colocar o plano todo a perder. Eu sei onde ele tá. Vem comigo. Confia em mim. Gente. Será que tá rolando alguma coisa entre os dois? Claro que não, Melissa. Ah, gente. Vamos falar de algo importante. Vocês falaram que chegou umas 50 pessoas na festa e até agora nada. Pois é. E ninguém falou nada. Pera aí. Eu acho que a Isabela do terceiro D acabou de chegar. Mas eu vou apresentar pra minha mãe. Esse cara é um babaca, Melissa. Você tinha que largar ele. Isso! Você ganhou de novo! Relaxa! Até que pra um garoto você joga bem? Eu sou o melhor jogador da minha sala. Então você tá precisando treinar mais. Você é bem esperta pra uma garota, hein? Na verdade, eu sou esperta mesmo. E bem convencida também. Você não acha que você deveria ligar pra sua irmã e avisar que tá tudo bem? Ela pode estar preocupada. Verdade. Tá sem sinal. Pode ser o meu se quiser. O que que foi? Tá sem sinal. Como assim? O que que é isso? O que que tá acontecendo? A gente tem que ir lá ver o que que tá acontecendo, ué. Ninguém sai desse quarto até a gente descobrir o que tá acontecendo. Viu? Meu irmão não tá aqui. A gente vai encontrar ele. Ele ainda deve estar pela casa. Você viu, apagão, que o logo era pouco, né? Se alguma coisa acontecia com o meu irmão, meu pai vai me matar. Ele não vai fazer nada. A gente vai encontrar seu irmão. Eu prometo. Você não tá fazendo isso só pra se redimir comigo, né? Porque você foi um babaca lá embaixo. É claro que não, Bia. Eu assumi, eu fui um babaca. O que mais você quer que eu faça? O que aconteceu? Tá todo mundo bem? Quem foi que convidou aquele cara? Ei, você, vai embora. Eu vou chamar a polícia. Calma. Às vezes ele só errou o lugar. Eu tô te avisando, cara. Fica tranquilo, Lucas. Eu vou descer lá pra resolver isso. Você vai lá fora? É claro que eu vou, Bia. Eu vou assustar o maluco. Caio, pode ser perigoso. Fica tranquilo. Relaxa. Ei, você aí. Eu preciso que você vaza dessa casa. Se não for por bem, vai ser por mal. Você que pediu. Caio, ele tá no chão. A gente precisa ajudar ele. Calma, ninguém faz nada. Você vai deixar seu olho lá? Fernanda, eu não sei o que eu faço. Alguém liga pra polícia, rápido. Vem, vem, vem. Ai, meu Deus, eu tô sem sinal. Eu também. Alguém pode me explicar o que tá acontecendo? Caio? Pessoal, eu acho que esse não é o Caio. Imagina se o mundo como você conhece mudasse pra sempre. Por que você me trancou aqui? Eu tô tentando salvar a sua vida, Bia. Eu não preciso de um herói pra me salvar. Dá pra você parar de me odiar por pelo menos cinco minutos? Tô tentando pensar. Pensar em como a sua ideia de me prender aqui foi ridícula? Lá fora tá cheio de zumbi. E como você sabe que são zumbis? Você nunca viu filme de terror, não? Eu tenho medo dessas coisas. Peraí, é sério? Tá, eu preciso lá fora achar meu irmão agora. E você vai pra onde, Bia? Você sabe como tá o mundo lá fora? E se essas coisas infestaram todo mundo? Peraí, então você quer dizer que... Que até nossos pais... Todo mundo. Você precisa me ajudar a achar meu irmão. É sério. Primeiro a gente tem que salvar as meninas. Eu acho que elas estão presas lá na cozinha. Você não tá pensando nos dar aquela sala de novo, né? A gente precisa ajudar elas. Não posso deixar que elas acabem como... Como o Caio. Ei. Ei, não foi culpa sua. Calma. Desculpa pelo que eu vou fazer, Bia. Ei. Lucas. 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 Abra essa porta. É pro seu bem, eu prometo. Abra essa porta, Laura. Tem um invasor na casa, João. Não dá pra gente enfrentar eles sem proteção. É só a gente tomar a polícia. Não tem polícia. Nem sinal a gente tem. Mas eu preciso lá embaixo ver minha irmã. Se a gente for lá embaixo agora, eles vão acabar com a gente. Não é isso que você quer? O que a gente faz, então? A gente precisa contra-atacar eles. Espera aí. Você não tá falando de arma, né? Laura, eu nunca peguei numa arma, Laura. Se pegar a gente com uma arma na mão, a gente pode ser preso. Você tá me escutando, Laura? É perigoso. Volta aqui. Não, Laura. Não faz isso. A gente não pode ser preso, Laura. Tira de novo. Ah, tá. É desse tipo de arma que você tá falando. Você sabia desde o início? Sabia mesmo. Aham. E você tem munição suficiente, né? Sério, João? Achou mesmo que eu gostasse de atirar só nos jogos de tiro? Tá na hora de salvar nossos irmãos. Se eu soubesse que minha vida acabaria no banheiro de uma festa, eu teria me arriscado mais. Teria me preocupado menos e até tentado ser uma pessoa melhor. Será que a gente devia estar fazendo isso? É claro que sim. E se alguém descobrir? Eu guardo o segredo. E você guarda? Lucas, eu acho melhor a gente não fazer isso. Eu já te disse, Bia. Não tem nada entre eu e a Fernanda. Não é o que parece. E por que você chamou a Gabi pra sua festa e não me chamou? Bia, essa festa não é o que você tá pensando. É sim o que eu tô pensando. Você não quer que eu me aproxime dos seus amigos. Aí você chama a minha melhor amiga e não me chama. Essa gente não é boa. Tem a Fernanda e esse pessoal. Então por que você anda com eles? Você tá com vergonha de mim, né? Bia, você não vai nessa festa. Você não pode me proteger pra sempre. Eu sei. Eu vou nessa festa. Você querendo ou não. Você precisa de uma distração. De onde você veio, garoto? O que você sabe sobre os zumbis? Que são mortos vivos. Eles não têm inteligência. A gente tem que usar isso ao nosso favor. Minha irmã, tá tudo bem com ela? Uhum, ela tá bem. E a minha irmã? Tá bem sim. E qual o seu plano? Eu não tinha plano. A ideia era só sair correndo. E colocar sua vida em risco. Meu taco tá por ali. Talvez eu possa pegar ele e sei lá. Então vamos fazer assim. Eu vou tentar acertar na caixinha de som. E depois você sai correndo, pega o seu taco e vai pra cozinha. Tá bom. Lucas, cuidado! Marcos! Marcos! Laura, você tá... Grande, né? Pois é. A última vez que eu te vi, você batia na minha cintura, né? A última vez que eu te vi, você tava brincando de morder meu irmão. Aí seu aparelho grudou e cara, foi nojento. Vamos parar de falar do nosso passado, né? Eu acho uma ótima ideia. O que você tá fazendo com isso? É pra me proteger. A gente precisa arrumar uma arma pra você. Já sei, tive uma ideia. Pega? Essa é a arma. Desculpa, é a última arma que eu tinha emprestei pro seu irmão. Cadê ele? Socorro! Oh Deus, faz esse sumi sumi, vai. Desaparece com ele por todos os anjinhos do céu. Isso é pra você aprender a não vencer com ele, irmão! Caraca, Bia, você deu uma bela desentupida, né? Você acha? Aonde vocês encontraram esse desentupidor? João, caraca, você sumiu, garoto. Tava muito preocupada. Já chega de abraço, né? Porque a gente tem que procurar o Lucas. O desentupidor ainda tá funcionando? Acho que vamos precisar. Gente... Eu acho melhor a gente ir embora daqui agora! Melissa, abre essa porta! Lucas, você tá sozinho? Não por muito tempo. Anda, Melissa. Eu não posso deixar ninguém entrar. Melissa, se você não abrir, eu vou virar comida de zumbi. Não, vai embora. Ninguém vai entrar até a polícia chegar. A polícia não vai vir tão cedo, Melissa. Não, vai embora. Ninguém entra. Melissa, abre agora. Onde é, Fernanda? Eu não sei. Eu achei que ela estivesse com vocês. Não, a gente se perdeu no meio da confusão. Já era, então. Perdemos o Caio, perdemos a Fernanda. A gente não perdeu a Fernanda. Mas o Caio já era. Ele virou aquela coisa estranha. Como que a gente faz pra ele voltar ao normal de novo? Eu não sei. Isso é tudo culpa sua. Você devia ter defendido o seu amigo. Eu fiquei em choque. Você é um covarde. Isso sim. Agora eu perdi ele. E nem tive tempo de me despedir. Eu já me arrependi. Quem é essa curtindo suas fotos? É só uma amiga. Ah, eu posso ter amigos curtindo minhas fotos também? A gente já conversou sobre isso. Eu sei. Mas é que eu ainda não me acostumei. A gente tá junto já tem três meses. Não, mas... Bora falar de algo mais interessante. E você vai na festa? É claro que vou. Você vai? E como que eu ia deixar vocês sem mim? Eu sem me virar, tá? Sabe mesmo? Tá duvidando de mim? Como que eu ia duvidar da minha futura namorada? É sério? Quer dizer que eu e você... Olha, esperar só até o fim de semana. Vai ter uma surpresa. Eu não acredito. Não posso esperar. Eu também. Ele ia me pedir em namoro hoje. Agora já era. Eu prometo que vou fazer de tudo pra trazer meu amigo de volta. Mas a gente precisa se unir. Como que a gente vai se unir? A gente não consegue contra eles. A gente tem que tentar achar todo mundo. Quando foi que você viu a Fernanda pela última vez? Foi na hora da confusão. Eu vi correndo pra cozinha. E ela correu lá pra fora. Essa não. Quem será? Você chamou mais gente pra festa. Não chamou? Ai. Não tem ninguém aqui. Eu não devia ter vindo. Já me arrependi. Só a Bia mesmo pra me fazer sair de casa e vir até aqui. E além disso ainda nem tem sinal. É a Gabi. Fui eu que chamei ela pra festa. Xí, já vai virar comida de zumbi. Cala a boca, João. Ninguém aqui vai virar comida de zumbi. João, pega algo pra se defender. Bia, pega o desentupidor. Hora de contra-atacar. Preparados pra matar alguns zumbis? Eu nasci pra isso. Você gosta dele, não gosta, Bia? Claro que não. Vocês já ficaram? Por que você tá perguntando essas coisas? Uai, eu só queria saber. Mas você contaria isso pra sua melhor amiga, não contaria? É claro. Isso tá muito estranho. Porque ele me convidou pra festa e não te convidou. Eu não sei. Essa galera não anda com gente tipo a gente. Isso tá muito esquisito. Por isso mesmo, você tem que ir nessa festa. Eu não vou sem você. Tá bom, então vamos juntas. Mas você não foi convidada. Você vai na festa, né? Fiquei super feliz que você topou, Gabi. Eu que pedi pro Lucas te chamar. Nossa, que colar lindo. Eu amei, Fernanda. Valeu. Enfim, eu vou sim. Você sabia que a gente já fez aula de natação juntas? E como te esquecer? Você também devia ir na festa, Bia. Vai ter uma surpresa lá. Tá, eu vou... Eu vou dar um jeito. E a gente precisa ir de fantasia? Acho que você não vai precisar de fantasia. Enfim, espero vocês. Que papé é esse de fantasia? A gente vai, não vai? Eu não sei. O Lucas tá enchendo o saco pra não ir. Esquece esse, Lucas. Essa é a nossa chance de entrosar com essa galera. E algo me diz que essa vai ser uma noite incrível. Oi. Pessoal. Eu tô entrando, tá? Nossa, minha mãe vai me matar se ela descobrir que eu vim. Senhora, se eu tô na casa certa... Você quer sobreviver? Então vem comigo. Fernanda, o que a gente tá fazendo na lavanderia da casa do seu namorado? Nem sei se eu tenho namorado, mas... Ah, entendi. Entendeu o quê? Você me chamou aqui pra essa festa. Me trouxe aqui pra essa lavanderia. Sozinha. Fernanda, eu não sabia que você jogava pra outro time. Quê? Olha, eu bem estranhei quando você chegou com aquela história de aula de natação. Mas olha, se você queria ficar comigo, era só ter avisado. Você entendeu tudo errado. Você me trouxe pra cá. Não tinha ninguém nessa festa. Seu namorado sumiu. Ele não é meu namorado. Bem que eu imaginava que esse namorado era só de fachada. Você sabe que ele gosta da Bia, né? Ele não gosta da Bia. E agora você finalmente cansou e quer ficar comigo. Eu não quero ficar com você. Olha, Fernanda, se você queria ficar comigo, era só não ter avisado. Eu não quero ficar com você. Eu tô tentando salvar a sua vida. Que história é essa de salvar a vida? Fernanda, a gente tá se conhecendo ainda. Calma, calma. Teve um acidente. O Caio já era. Caio? O que o Caio tem a ver com isso? Desde quando você é um triângulo amoroso, Fernanda? Zumbis, Gabi. A casa tá cheia de zumbis. E eu me perdi de todo mundo e acabei encontrando você. Zumbi? Tipo, de filme de terror? Isso. E eu acho que tá todo mundo escondido nos quartos. E a gente tá aqui. Olha, Fernanda. A história do triângulo amoroso fazia muito mais sentido do que isso de zumbi. Tá bom. Agora acredita na sua história. Então, quando você ligou a música, o zumbi ficou distraído. Uhum. Eu acho que isso pode ser um ponto fraco. Se a gente ligar um som bem alto, eu acho que a gente consegue enganar eles. A gente pode tentar ligar o som da televisão e se tudo der certo, a gente salva o meu irmão na cozinha. Se ele ainda estiver vivo, né? É óbvio que ele tá vivo. E a Gabi, gente? Eu acho que ela já era. Porque assim, eu não ouço os gritos dela, vai fazer meia hora. Ai, sei lá, credo. Vai ver, ela sumiu, não sei, se escondeu. Ou... Ela pode estar com o Lucas. Ou com a Fernanda. Gente, será que a Fernanda tá viva? Assim, não que eu queira que ela morra, mas assim, se ela morrer também ninguém... Ah, Bia. Pra sua informação, eu chupo muito mais você, meu irmão, do que a Lili. É sério? É claro. E ele gosta de você, ele só não me ouve. Desde quando? Assim, Bia. Ela tá certa, porque quando o homem gosta de uma mulher, ou garoto, tanto faz. Ele dá sinais. Tipo o quê? Tipo olhar pra ela com uma cara boba. Ah, entendi. Gente, eu entendi o que tá rolando aqui, né? Tá rolando um clima, tá bom. Depois vocês resolvem isso, gente. Vambora, vamos voltar pro plano. Pega a arma aí, pega as coisas. Menina, arruma as coisas aí na cama. Vem, depois a gente resolve isso aí. Bora, 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 bora. A gente precisa ir atrás da Fernanda. Eu já disse. Eu acho que ela ficou lá fora. Nesse caso. Ela já deve ter virado um deles. Não. A gente não pode ter perdido a Fernanda. A gente precisa ir lá fora e salvar ela. Ou o que sobrou dela depois dessa campainha. Para com isso, Melissa. A Fernanda sempre foi minha amiga. Mas eu sempre duvidei de vocês dois. Você gostava dela mesmo, Lucas? Eu nunca neguei que a gente era diferente. Mas eu sabia o que eu sentia por ela. Eu tô gostando de você, Lucas. E eu sei que você sente algo por mim também. Fernanda. É que a gente foi ficando e... Foi tudo muito rápido. Eu não sei se tô pronto pra algo mais sério agora. É aquela sua amiguinha, né? Qual o nome dela mesmo? A Bia? Isso não tem nada a ver com ela. Então por que você fica tão diferente quando eu falo dela? Não é verdade. Eu chamei ela pra festa de Halloween. Que? Achei que o lance era só com a Gabi. Achei que você não se importasse com ela. Não é bem assim. Viu? Você gosta dela. Bem... Eu só não quero que ela vá na festa. Você sabe que eu gosto de você. Você gosta das duas. E não tô sabendo lidar com isso. Mas... Se é assim... Então deixa ela aí. É verdade que eu não era a melhor pessoa do mundo. E que eu demorei pra assumir o que estava sentindo. Mas eu não ia deixar a Fernanda na mão. Eu precisava salvar ela. Olá. O idiota tá indo lá fora pra morrer. A gente tem que ligar o som da TV pra atrair os zumbis. Tá legal. Eu vou. Não, não. Deixa que eu vou. Peraí. Você não tá querendo pagar de machão só pra ficar com a Laura, né? É claro que sim. Não, não, não. Claro que não. Só tô querendo ajudar. Tá, sei. Então faz alguma coisa. Tá bom. Tem alguém aí? O que você tá fazendo com esse taco na mão? O que você tá fazendo com esse desentupidor? Eu estaria presa no banheiro até agora. Se não fosse, for uma ajudinha. Laura, você também tá aqui? Ai, que bom que tá todo mundo bem. Tá, tá. Chega. Falta sua amiguinha. Mas pelo visto, nenhum sinal dela. E a Gabi, gente. Que pera. A Gabi também tá aqui? E a Melissa. Eu tava com ela na cozinha agora. Você deixou a garota sozinha na cozinha, Lucas? Ela tava segura. A gente tá numa casa infestada de zumbi. Como isso é? Laura, vai embora. Vai embora. Eu salgo seu irmão. Vai atrás do João. Ei, seu zumbi. Você gosta de água? Bia, você me salvou. Você fica muito gata matando zumbi. Valeu. Eu devia ser matadora de zumbi, sabia? Pode fazer sempre quando quiser. É? Mas agora a gente tem que salvar a galera. Vem, 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 vem. Achei que você tinha dito que ela tava segura na cozinha. Mas eu disse. É, e agora tem uma garota morta no chão. Qual a próxima coisa que vai acontecer? Vai aparecer um vampiro? Para com isso, Bia. A coisa é séria. Eu tô vendo. E do jeito que as coisas estão indo, eu não duvido de mais nada. Vamos pra dispensa. A gente não tá seguro aqui. Imagina ficar presa no fim do mundo com a pessoa que você gosta? Como você acha que tá o mundo lá fora? Eu não sei. Mas se aqui dentro tá assim, lá fora deve tá um caos. E se esses zumbis tiverem invadidos o mundo todo? Não tem como saber. Mas se eles se transformam tão rápido quanto que a gente viu. Você não tem medo? Pelos nossos pais? Claro que eu tenho. Mas eu preciso ser forte. Pela Laura. Você sempre foi assim. Assim como? Você quer parecer ser forte pros outros. Eu preciso, Bia. Tá todo mundo sempre me olhando. E eu não posso errar. Ei. Parece besteira, né? Não. Eu te entendo. É que sempre é um peso enorme nas minhas costas. E às vezes é difícil carregar. Eu posso desabar qualquer segundo. Você não vai desabar. Tá bom? Eu tô aqui. Eu queria ter falado com você antes da festa. Todo ano os meninos fazem essa brincadeira idiota no Halloween. Não precisa voltar nesse assunto. Era pra ser com a Gabi. E você acha legal ficar brincando de assustar as pessoas? Não. Eu só queria que você soubesse que eu não sou isso. E só pra gente se beijar na frente de todo mundo? É uma brincadeira pra você também? Eu não sei, Bia. Por que você é tão complicado? Porque eu tô tentando fazer o certo. Pela gente. Por você. E você teria me beijado na frente de todo mundo? Aquela hora eu tava com medo. Mas agora não. Eu nem queria saber daquela festa. Eu só queria você. Por que você faz isso? Você me deixa confusa. Você me deixa confusa. E a Fernanda? Eu já te disse. Eu tava tentando ser quem eu não era. E agora? Agora eu não quero saber de mais ninguém. Só de quem realmente se importa na minha vida. Precisava mesmo do apocalipse zumbi pra gente se assumir? Podia ter acontecido antes, né? Eu tentei. Mas valeu a pena esperar. Agora não vai ter mais ninguém no nosso caminho. Você ouviu isso? Pareceu uma risada. Será que tem outras pessoas na casa? Deve ter algum jeito de a gente fugir daqui. O meu pai é policial. Eu posso chamar ele aqui. Tá maluca? Pra ele virar um zumbi? Olha, eu tô só tentando achar um jeito de a gente sair viva daqui. Entendeu? Com certeza não vai ser com o seu pai. A gente não tem a menor ideia de como que tá o mundo lá fora. Será que meu pai tá bem? Claro que não. Ninguém tá bem. Tem horas que a gente tá presa aqui dentro sem ter notícia nenhuma. Olha, quando eu cheguei a rua tava vazia. Não tinha nenhum zumbi. Acho que eles tão tratando de um ataque. Será? Não sei. Mas é melhor a gente se preparar. Seu pai já te ensinou alguma coisa sobre a polícia? Olha, eu sei um pouquinho de artes marciais. Quer ver? Você é péssima. Então por que você me chamou aqui pra essa festa? Pra te zoar. Pra te dar um susto. Olha aqui. Vocês iam fazer isso comigo? Claro que sim. Mas infelizmente você chegou tarde. Eu achei que vocês queriam ser meus amigos. Até parece. Olha aqui. Eu devia te jogar pros zumbis, entendeu? Olha só quem fala. A nerd esquisita. Pelo menos eu tenho meus personagens 2D. E você que perdeu seu namorado pra minha melhor amiga. Eu vou acabar com você. Como estão suas munições? Eu perdi minha arma. E as suas munições? Já era também. Será que a Bia conseguiu salvar seu irmão? Acho que a minha cunhadinha mandou bem. Espera aí. Você tá dizendo que... O seu irmão... E a minha irmã... Todo mundo já sabia, João. E eu e você? O que que tem eu e você? A gente tem uma chance? Não. Mas você é linda. Tem uma arma e gosta de jogos. Só que a gente é amigo. Coloca isso na sua cabeça. O que que eu faço pra você conseguir me dar uma chance? Tenta tirar a gente daqui. Vivos. Você tem papel e caneta? Qual é a ideia genial? Eu vou fazer um plano. Espera um pouquinho. A gente precisa de um carro pra ir embora daqui. Quem vai dirigir? A minha irmã ou o seu irmão. E a gente vai pra onde depois? Você falou pra gente sair vivo daqui. Só espero que aqueles dois estejam bem. A gente não devia ir atrás dos nossos irmãos? A gente devia. Mas tá tão bom. Tá. Olha isso. Você ouviu isso? Parece a voz da Melissa. Mas ela não tava morta? A gente precisa fugir daqui. Aí tá. Tá. Daqui a pouco. Sério. Pensa um pouco. Como que a gente foge daqui? O carro. É. Pega seu carro e a gente foge. Droga. O que? Eu não sei dirigir. Meu pai ainda não me ensinou. Então eu dirijo. E por acaso você sabe? Não. Mas eu já joguei Mario Kart. E se a gente arrumasse um carro? Por quê? É porque não adianta ficar aqui brigando. E meu pai sempre diz. Em situações críticas é bom elaborar um plano de fuga. O Lucas ganhou um carro do pai dele. E você sabe onde tá a chave? Na cozinha. Então vamos lá pegar. Vamos. Mas... Mas pega. Antes da gente ir, eu queria te pedir desculpa. Se não fosse por minha causa, você não tinha vindo nessa festa idiota. Mas não foi culpa sua. Não tinha como você descobrir que toda essa confusão ia acontecer. Você não entende. A gente ia brincar com você. Zoar com a sua cara. Tá tudo bem. Isso já não importa mais. Vamos fazer o seguinte. Se a gente sair daqui viva, e se tudo voltar ao normal, você fica me devendo um milkshake. Pode ser? Você é até bonitinha, sorrindo. Sério? Olha, eu não sei como você e o Lucas estão, mas se você quer saber, eu tô solteira, viu? Eu também tô solteira. E se a gente ficasse um pouquinho mais aqui na alvanderia? Tá doida? E virar sobra de zumbi? Eu ainda preciso te pagar aquele milkshake, lembra? Bora. Algum sinal deles? Eu acho que os zumbis sumiram. Bia, o corpo da Melissa sumiu. Será que ela virou um deles? Bia, você tá viva. Gabi, eu achei que tinha te perdido. Eu cheguei atrasada? Um pouquinho. Fernanda, que bom que você tá bem, né? É. Você parece bem viva. Você também parece bem viva. Será que a gente perdeu alguma coisa? Laura, João, que bom que vocês estão bem. Gente, desculpa trabalhar o momento de carinho, mas é porque a gente tá numa situação de vida ou morte. Será que dá pra deixar o amor pra depois? Lucas, cadê a chave do carro? Ah, eu deixei a chave aqui na gaveta da cozinha. Eu só preciso te pegar. E aí, mano? E aí? Então o seu pai te deu um carro, né? Deu, mas ele disse que só vai me ensinar a dirigir durante as férias. Mano, meu sonho é ganhar um carro. Mas o meu pai disse que só vai me dar um se eu passar na faculdade. E eu não vou passar na faculdade. Claro que vai, cara. Você só precisa estudar. Você acha mesmo? Você vai ficar sem carro? Claro que não, né? Eu vou pegar o carro dos brothers. Fala sério. Poxa, mano. Vai, eu só quero ver seu carro. Onde é que tá a chave? Se você arranhar meu carro, eu vou te matar. Eu só quero ver ele por dentro. Só isso. Relaxa. Tá na primeira gaveta da cozinha. Não, beleza. Eu só vou me fantasiar antes, fechou? Vocês vão mesmo fazer isso? Mano, é Halloween. Droga. A chave ficou com o Caio. Cara, por que vocês homens têm essa mania de ficar emprestando o carro um pro outro? Como eu ia adivinhar que ele ia morrer e ressuscitar, Laura? Gente, não é hora de brigar agora. A gente tá preso aqui. A gente vai morrer. Ninguém vai morrer. A gente só tem que tentar manter a carro. Se você não tivesse prestado a chave com o seu amiguinho, a hora dessa a gente estaria bem longe daqui, Lucas. A culpa não é minha. Como eu ia saber? Eu nunca devia ter desobedecido a minha mãe. Eu nunca devia ter vindo pra essa festa. E eu nunca devia ter te chamado. É, mas você convidou. E agora eu tô com o Lucas. Que história é essa, pessoal? Na verdade é que eu gosto da Bia. Eu sabia. Eu também sabia. Eu nunca fui tão humilhada. Pessoal! O que? Tá todo mundo bem? Gente? Cadê a Fernanda? Ela tava aqui do meu lado. O Halloween costuma ser a época que mais dá medo. É onde nossos monstros ficam à solta. E onde fazemos coisas que normalmente não teríamos coragem de fazer. É como se algo mudasse no ar. É como se algo tirasse nosso ar. Mas como que uma pessoa desaparece assim do nada? Tá, olha. Todo mundo viu o que aconteceu aqui. Ela tava aqui e sumiu do nada. Foi igual aconteceu com a Melissa. O que tem a Melissa? Eu acho que deve ter alguém por trás disso tudo. Tá dizendo que tem alguém na casa fazendo tudo isso? Aham. Porque não é possível que os zumbis estejam fazendo tudo isso. Como assim? Eles são mortos vivos, gente. Eles não conseguem sequestrar alguém. O que o João falou faz sentido. Geralmente os zumbis dos filmes são burros. Eles não são capazes de fazer tudo isso. E se tiver alguém na casa tramando contra a gente? E se tiver alguém nessa cozinha tramando contra a gente? Socorro! É a Fernanda. Ela tá viva. A gente precisa encontrar ela. Eu tenho certeza que ela sabe quem tá por trás disso tudo. Mas e os zumbis? Você acredita em Deus? Mas é claro. Eu acho bom você rezar o Pai Nosso. Nunca imaginei que um dia ia salvar a vida da minha inimiga. Achei que era mais provável que eu matasse ela. Mas naquela noite... Tudo podia mudar. O que foi? Você achou que eu tenho uma chance com a Laura? E por que você tá perguntando isso agora? A gente tem duas garotas desaparecidas pra encontrar e zumbi pra matar. Tem um momento melhor? Qualquer outro? É que você nunca fala comigo. E sempre me exclui de tudo. Ei... Isso não é verdade. É sim. Inclusive se o papai não tivesse pedido pra você me trazer, eu nem estarei aqui. Sei lá. É que às vezes eu tenho um instinto de proteção de irmã mais velha. O quê? É que às vezes eu quero te proteger de tudo e de todo mundo. Eu acho que não importa a idade que você tiver. Você sempre vai ser meu irmãozinho. Você tá bom de abraço? Ah, aproveita esse abraço, vai! É bom aproveitar mesmo porque... Olha pra trás! Será que dá pra você me soltar, garota? Seu irmão não devia vir aqui encontrar a gente? Ele foi atrás da Bíblia e do João pra ver se eles estão bem. A Fernanda tá perdida. A gente não devia ter vindo procurar aqui dentro da casa. Foi burrice. Ela gritou socorro. Ela ainda tá viva. Mas que garante que ela ainda tá viva agora? Você ouviu isso? É claro que eu ouvi. Mas diferente de você, eu tô tentando manter a calma. Eu também tô tentando manter a calma. Ah, tô ouvindo, com essa mão em cima de mim. Desculpa, foi reflexo natural. Você não tá tentando me usar de escudo não, né, garota? É claro que não, mas se um zumbi aparecer alguém tem que ser a isca, né? Eu não acredito nisso. Você vai mesmo usar uma pessoa com a metade do seu tamanho pra se proteger? É claro, mãe. Você não devia ser a responsável aqui? A responsável por ficar viva. Aqui é cada um por si. Então me solta, garota. Não me solta. Gabi. Laura. João. Bia. Gente, cadê vocês? Agora, vamos lá. O que tá acontecendo aqui? A gente também queria saber. Já faz uma hora que amarraram a gente aqui nessa posição. Lucas, você tá bem? Eu tô bem, o João e a Laura. A gente tá bem. Melissa, você tá viva? E quem disse que eu morri? Sai de perto desses caras, eles são perigosos. Você tá falando do Caio? E do primo dele? Surpresa! Esse ano eu quis fazer uma brincadeira diferente de Halloween. Então eu chamei meu primo pra vir aqui e a gente se fantasiar. Sorriam pra live que eu tô gravando. Melissa, mas você tava morta. Aquilo? Era sangue falso. Eu te vi assustado. Quando eu não sabia que era brincadeira. Mas aí você me deixou sozinha na cozinha, o Caio foi lá e me contou tudo. Então eu decidi entrar na brincadeira também. Fernanda, até você tava nessa. Eu não. Fiquei sabendo agorinha. Vocês passaram dos limites na brincadeira. Ah, Fernanda. Não era você que queria fazer uma brincadeira super assustadora de Halloween? Mas não era pra brincar comigo. Se você tivesse visto a sua cara assustada de zumbi... O vídeo já bateu 10 mil visualizações. Pera. E as luzes piscando e o sinal do celular? Ah, essa é fácil. O Ricardo trabalha numa loja de celulares. Aí ele só precisou cortar o sinal. E bom, a energia a gente deu um jeitinho. Seus amigos são doentes. São psicopatas, Lucas. Tá explicado porque que o papai odeia que você faça festa aqui em casa? Essa foi a pior noite da minha vida. Ei. Será que dá pra alguém me tirar daqui? Ah, foi mal. Eu quase precisava amarrar vocês. Sério? Que foi tudo uma brincadeira, então? Ah, mano. Foi a melhor trollagem da vida. Você tem que admitir. Tá, Cá. E onde você pôs a chave do meu carro? Chave do carro? Eu acho bom você encontrar, viu? Se você perder a chave do meu carro, eu te mato. Aham. E aí, ainda vai ter festa? Ela tá falando com a gente? Ela tá sim. É que, depois de tudo que aconteceu, eu achei que a gente pudesse pelo menos ser amigas. Ou será que eu não posso pelo menos andar com vocês, né, creio? Ai, você já tá querendo demais, né? Mas, se você quiser, aquele amigo chequei meu pé de pé. É sério? Gente, o que eu perdi? Você foi corajoso hoje. Obrigada. Da próxima, treine um pouquinho mais. Você perdeu o feio pra mim no jogo de tiro. Pode deixar a doutrina. João! Ixi, Laura. Tem que ir. Mas você mora aqui na rua, né? Se algum dia você quiser voltar. Esse foi o convite. Talvez. Agora dá um fora antes que eu me arrependa. Tchau. Então, se você puder, por favor, não contar pros seus pais, porque eles vão acabar contando pros meus e eu vou... E aí você vai levar uma bronca. Você sabe bem como é, né? Você continua o mesmo garotinho assustado com as broncas. E você continua a mesma garota que me salva de todas elas. Te vejo na escola amanhã. Eu acho bom você se preparar, porque agora todo mundo vai saber da minha namorada. Você vai postar isso? Mas o que as pessoas vão pensar? Que eu tenho a namorada mais perfeita do mundo. E que eu era um babaca por não ter percebido isso antes. Ai, meu Deus. Já tá com sete curtidas, olha só. Você é doido, cara. Parem de se beijar. Cara, vocês são nojentos. Você também vai beijar um dia? Isso vai demorar muito, Bia. Eu acho que não vai demorar tanto tempo assim, não. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. E ali acabou a nossa noite de Halloween. Estranha, misteriosa. E com certeza inesquecível. E nos deixando na dúvida. Como será o Halloween do ano que vem? Não. Tchau. Tchau.